Meu nome é Alarica Assunção Júnior, estou com 61 anos, uma família linda aí, seguindo já os passos e essa carreira no setor da distribuição de veículos. Hoje nós temos aí numa sociedade algumas empresas no setor da distribuição de veículos, compreendendo as marcas Volvo, caminhões e ônibus, a marca Hyundai, HMB e Kaoa, isso quer dizer na questão do Hyundai, da marca Hyundai, produto nacionalizado e produto importado. Estamos entrando agora numa nova marca extremamente positiva, que é a marca Honda, presido a Senabrave, a presidência do seu conselho há um ano, há 22 anos que eu já participo diretamente com um ou outro carro da Senabrave. Eu moro na cidade de Uberlândia, cidade do Triângulo Mineiro, uma cidade a qual eu, minha família deve muito. Nós já temos alguns feitos nessa cidade por muitos e muitos anos, desde a época do pai, razão pela qual a nossa central, nossa road, a deriva, participações S.A. que congrega dessas concessionárias e outras atividades, tem a sua raiz fincada lá. E me dirijo para São Paulo toda manhã de segunda-feira, retornando na sexta-feira à tarde, para ter o final de semana com a família e com os amigos. Então eu comecei a trabalhar aos 14 anos de idade com o pai, eu fiquei 5 anos ali ao lado do pai aprendendo o que era o setor da distribuição, perdi o pai, lamentavelmente eu estava com 19 anos, 5 anos após ele ter me colocado para trabalhar para ele nessa concessionária, mas aprendi muito. E até hoje, já 42 anos da perda do pai, eu fico memorizando e vendo ensinamento daquela época que tem uma validade muito grande até hoje. Nós temos uma road, o qual constitui essas concessionárias e algumas outras atividades que nós temos no grupo, como recapagem, distribuição de pneus, esses empreendimentos imobiliários, as concessionárias. Tem uma road e nós participamos hoje do conselho de acionistas dessa road, o nosso papel é isso. E como voluntário, que eu não vivo da atividade Fianabrava, porém essa atividade me dá vida. E é o que eu gosto de fazer. Tem algumas coisas na vida que eu gosto demais, que é a formação de eu existir. Família, que aí vem de mãe, pai, esposo, os filhos e os netos, meus amigos que eu não abro mão, aqueles que eu consigo fazer também. E acho que veículo de maneira geral, uma paixão muito grande. O automóvel, o caminhão, está muito enraizado na minha vida, na minha existência. Eu acho que é por aí o porquê que eu fui para uma concessionária de veículo e não fui para uma outra atividade do pai. O pai sempre falava aos filhos, seja menos indivíduo daquilo que nós temos e passa a ser fração da comunidade onde nós conseguimos conquistar isso que temos. Quer seja para constituir família ou para construir algum negócio, alguma atividade. Isso foi extremamente positivo. Eu já participei de outras instituições associativas. Tive o privilégio, a honra muito grande de ser fundador, um dos fundadores. E presidi a seação, voo, caminhões e ônibus por 12 anos seguidos. E ao instante que eu presidi a seação de marca, ela era uma associada da Fenabrave no passado. Eu tinha o direito de ser um dos membros do Conselho Deliberativo dessa casa. Passados esses 12 anos que eu deixei a presidência da Brava, fui convidado pela gestão da Fenabrave, pelo comando da Fenabrave naquela época, para que assumisse uma vice-presidência aqui da casa. Então eu fiquei por 12 anos como membro do Conselho Deliberativo, 3 anos como vice-presidente, são 15, e 6 anos como presidente executivo, já foram 21 anos. Só por indicação, basicamente, eu já estava aclamado um presidente dos Conselhos da Fenabrave. Já decorreu um ano, tem mais dois anos aí de mandato. Eu tenho 90% da minha disposição como voluntário a serviço prestado à Fenabrave. E desempenho isso aí com muita alegria, com muita dedicação, e isso me traz um contentamento muito grande. Na frente de tudo isso é querer Deus. Eu tenho uma adoração por Deus, assim nós fomos criados, e assim, mais uma vez, eu criei filho e estamos aí na condução de neto. Eu acho que isso é balizamento. E acho que Deus é extremamente justo. Eu acho que Ele não passa e Ele nem falta. Eu acho que o que Ele nos deu foi um cobertor conforme o nosso frio. Minha principal alegria é acordar todos os dias e ver que todos os dias uma empresa nossa está sendo aberta, suas portas estão recebendo, nós estamos empregando, distribuindo riqueza, pagando salários, e participando, pagando imposto. E quando chega o cair da tarde, na noitezinha, um luminoso acende, que um novo dia está para nascer. Nós temos aí mais de 1.500 funcionários na composição dessas empresas que compõem essa hold. Eu acho que a responsabilidade, a alegria é de tardarmos, de termos dado conta da existência dessas empresas. E a responsabilidade é de manter esses funcionários. No dia a dia, final de semana é com família, vamos às vezes para uma fazenda, quando dá tempo ou não, ou vai percorrer uma empresa ou outra, estamos correndo na casa de um filho, de maneira muito simples. Quando há viagem, procuramos ir a lazer, levar algum filho, alguém que possa estar presente, mas procuro em data de aniversário de filho, que eu já fui muito ausente, estar presente, ou pelo menos num almoço, num jantar, e vamos tocar na vida. Eu tenho algumas manias na vida, uma delas, no sábado que eu estou em casa, eu tenho mania por gostar de automóvel, pego o carro de filho, de nora, de genro, de esposa, levo todos eles, um por um, para lavar, para inserar, calibro o pneu, abasteço e devolvo. E eu sinto muito bem fazer isso, é o meu sábado. Eu vou muito pouco assistir em campo de futebol, até por tempo, gosto muito, mas vou muito pouco, gosto muito de cinema, assisto em casa, até porque durante a semana à noite eu estou no apartamento, gosto muito de leitura, tenho um projeto para fazer, muito basicamente, com alguma ONG, para que não tenha fins lucrativos. Quero ver se, ao contempo, eu consiga fazer, e ele já tem até um nome, chama Estrada da Leitura, aonde existir uma concessionária, principalmente, ou inicialmente, por concessionária de caminhão, vai existir uma biblioteca. Eu acho, vamos dar acesso, eu acho que isso é muito positivo para a nação, que eu posso ter um espaço para fazer. Eu acho que eu ainda tenho alguns anos pela frente, ainda tenho muita disposição e vontade, eu tenho mais dois anos à frente da Fena Brav, e agora, para mim, alegria e contentamento também, já foi oficializado no mês passado, agora, no país vizinho, Peru, na cidade de Lima, que eu serei o próximo presidente, aclamado e nomeado, por minha alegria, mas ainda não vou disputar chapa com nenhum outro amigo, de nenhum outro país vizinho, e vou ter a titularidade da confederação, das federações de marca, que vai ter na minha responsabilidade, aí, do México até o Uruguai. São vários países no setor da distribuição de veículos que eu vou ter que assumir cumulamente, com a Fena Brav ainda, por mais dois anos, mas vou tentar, que Deus me dê força aí, a família compreenda isso, mas com muita alegria e muita disposição, tem esse trabalho ainda a realizar. E acho que lá nas atividades eu já participo de conselho, vou continuar participando, e quando um filho, algum executivo ali mais próximo, for em alguma unidade ou outra, ele vai me dar uma carona, eu quero ver como é que está por lá. E acho que vou ser feliz, eu gosto muito de leitura, quero sentar na minha sala, que eu acho que os filhos e os sócios vão conservar lá a minha cadeira, vou ler meu jornal e ver o que está acontecendo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.